Pessoal, em média mil pessoas passam pelos nossos vídeos todos os dias, mas não são inscritas. Ajuda a gente com a sua inscrição pra você poder dizer que é um inscrito raiz. Ajuda a gente a bater a meta de 100k de subs, cara. É algo bem ambicioso, mas eu acredito que com a sua ajuda a gente chega lá. É isso, muito obrigado a todos e bora pro vídeo. Fui! E fala aí, rainhas! Tudo beleza? Bom, galera, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo sobre o Terraven Star. Esse aqui é um game que o pessoal vem direto perguntando sobre. Só que, pessoal, no vídeo de hoje a notícia não é nada boa. Pra quem tava esperando uma volta desse game, não vai ter, pessoal. Há alguns meses atrás, eu fui lá na fanpage do Terraven e fiz algumas perguntas pros desenvolvedores. E depois de muito tempo, depois de vários meses, eu recebi uma resposta. Só que essa resposta, galera, não era o que eu esperava, tá? Eu esperava alguma coisa positiva, né? E não foi esse o caso. Então, chega de enrolação, vamos pra notícia aqui. A equipe de desenvolvimento teve sérios problemas e teve que suspender o desenvolvimento. Desculpe por desapontá-lo. Ao meu ver, pessoal, nessa mensagem que eles me enviaram, só diz que o jogo foi suspenso. Mas olha, já se passaram praticamente dois anos, desde que saiu o primeiro teste. E, cara, já faz mais de um ano que a gente não conseguiu ver mais nenhuma notícia sobre o jogo. Eu acredito que o jogo foi realmente abandonado, não vamos ter mais nenhuma notícia sobre esse jogo. Então, pra aqueles que estavam esperando uma volta do game, não teremos uma volta do Terraven Star. Mas, pessoal, foi essa notícia de hoje. Obrigado pela sua presença. Se um dia, por acaso, voltar o desenvolvimento, eu estarei trazendo um vídeo pra vocês. Mas eu acredito que o jogo foi abandonado e não teremos mais nenhuma notícia sobre ele. Então, era isso. Muito obrigado pela presença de todos e até uma próxima. Não se esquece do like, se inscreva no canal se for inscrito. É isso, é nóis. E até uma próxima. Eu fui e tchau!